Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu sou o Fábio Costa, muito prazer se você está conosco pela primeira vez e também se for mais uma vez que você acompanha algum conteúdo aqui do nosso canal do Observatório da TV no YouTube, inscreva-se e ative as notificações para não perder nada e também procure lá pelos conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida que estamos lá também. Quarta-feira é dia das curiosidades da TV e nesta semana o nosso tema aqui nas curiosidades da TV são os meios de se ver uma novela antes do Globoplay que temos hoje em dia e do Canal Viva também, que completou 10 anos em 2020, o Globoplay tem 5, se eu não me lembrando, Globoplay, né? E o Canal Viva tem 10. E antes disso, como é que a gente fazia para ver a nossa novela preferida sem depender de uma reprise no Vale a Pena Ver de Novo, que era basicamente a nossa única janela para reprises, né? E sem gravar as novelas inteiras, né? Houve quem fizesse isso, claro, né? Mas não era a maioria das pessoas. Então, como é que a gente fazia para revisitar as nossas novelas preferidas numa era pré-Globoplay e pré-Canal Viva? Nos anos 80, os videocassetes começaram a chegar aqui no Brasil, pelo menos de maneira oficial, né? Fora os que vieram antes, em 1982, né? E já nesse ano de 1982, a TV Globo manifestou a intenção de lançar, através da sua Globo Vídeo, né? Algumas novelas em versão compacta, em VHS, para mercado particular, né? Mercado doméstico. Algumas delas, né? Que já se falava naquela ocasião, eram Irmãos Coragem e Gabriela, né? Irmãos Coragem, de 1970, e Gabriela, de 1975. Porém, em VHS ou no outro tipo de fita, Betamax, né? Uma novela, por mais que fosse editada, ela ia ocupar bastante espaço e muitas fitas, né? Muitas mídias, a fim de que aquele conteúdo tivesse uma boa qualidade de reprodução em áudio e vídeo, não é? E que tivesse também um bom número de horas de arte, né? Horas de história. Então, novelas acabaram nunca sendo lançadas pela Globo Vídeo em VHS, né? Porém, alguns programas unitários, né? Os famosos casos especiais, entre eles, Quincas Berro d'Água, de 1978, com Paulo Gracindo e Dines Fati, né? E Morte e Vida Severina, de 1981, com José Dumont, Tânia Alves e Alba Ramalho, né? Esses dois casos especiais e outros projetos, como minisséries, foram lançados em versões integrais ou compactas em VHS já nos anos 80, né? Em 1984, o interessado já podia comprar, por exemplo, o compacto em VHS da minissérie Lampião e Maria Bonita, né? E ao longo dos anos 80 e 90, outras minisséries foram sendo lançadas em VHS pela TV Globo, muito parecido com o que nós vimos depois, a partir dos anos 2000, em DVD, né? Outras minisséries da TV Globo foram lançadas em DVD, foram... em DVD não, em VHS, né? Foram O Primo Basílio, Anos Dourados, Anos Rebeldes, né? Agosto, isso já para os anos 90, né? Alguns desses projetos. Eles foram, inclusive, produzidos nos anos 90, caso de Anos Rebeldes e de Agosto, né? A Manchete Vídeo, que era a Globo Vídeo, da Rede Manchete, né? Ela competia nesse campo também, né? E lançava filmes americanos, lançava produções estrangeiras, reportagens e documentários em parceria com a produtora do Fernando Barbosa Lima, jornalista, já falecido, né? A Intervídeo. E... é... Xingu, China, Japão, né? Os brasileiros, projetos assim. E lançou também, é... minisséries, projetos de dramaturgia da TV Manchete, né? Lançou Marquesa de Santos, que foi a primeira minissérie da Rede Manchete, de 1984, com Maite Proença, Gracindo Júnior, Sérgio Brito, Leonardo Vilar, Sônia Clara, entre muitos outros, né? E lançou a primeira novela em VHS, né? Foi Dona Beija, compactada em três fitas VHS de duas horas cada, mais ou menos, né? Uma novela de 86, que teve cerca de 80 capítulos e que foi compactada, então, vamos dizer aí que em seis horas, né? Dirigida pelo Herval Rossano e escrita pelo Wilson Aguiar Filho, com Maite Proença, no papel de Dona Beija, Gracindo Júnior, o Antônio, né? Sérgio Brito também, Bia Saido, Sérgio Maberte, Arlete Salles, Carlos Alberto, Miriam Pires, Aldo César, entre muitos outros, né? Pois bem, Dona Beija foi a primeira novela brasileira, portanto, lançada em VHS, nesse grandissíssimo compacto de três fitas, né? Você vê na propaganda, na época, as pessoas chamando Marquesa de Santos de novela, e não é, né? Era uma minissérie, teve 25 capítulos, salvo o erro meu. Mas novela foi Dona Beija a primeira que chegou ao público em VHS, né? E competia, já que em poucas fitas, né? Competia nesse mercado com as minisséries da TV Globo que estavam chegando ao público doméstico, né? Para consumo em casa. A partir dessa série de lançamentos das emissoras com os seus setores de comercialização em vídeo, algumas produções já podiam ser revisitadas, alugadas ou adquiridas, né? Pelos espectadores, sem que fossem necessariamente reprisadas em cadeia para todos assistirem, né? Mas ainda havia fatores impeditivos, como o fato de serem edições muito compactas e que custavam caro para ser adquiridas, né? E mesmo para ser alugadas, dependendo do local. Então, o DVD ajudou o noveleiro a revisitar as novelas e minisséries, né? Primeiro, as minisséries que a partir de 2002 começaram a chegar ao público, né? A Muralha, Presença de Anitta, são algumas das primeiras lançadas ainda neste ano de 2002. E logo começou um esquema de lançamento das minisséries em DVD praticamente assim que saiam do ar, né? Com poucos meses de diferença. A Casa das Sete Mulheres, já é um exemplo disso, em 2003, Um Só Coração, em 2004, né? Mas, antes disso, havia as minisséries lançadas em VHS e algumas que não pegaram mais a fase do VHS, mas já foram lançadas direto em DVD com cerca de 10 anos ou perto disso, caso. Por exemplo, de Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, que é de 1995, né? Até que, em 2010, entraram no ar tanto o Canal Viva, resgatando produções bastante antigas, inclusive essas lançadas também para consumo doméstico, né? Como também, em 2010, a TV Globo lançou a sua primeira novela em DVD, um box de 16 DVDs com cerca de 52 horas ao todo, resumindo a novela Rock e Santeiro, de 1985, né? Foi a primeira novela lançada pela TV Globo em DVD de cerca de 20? Sim, né? Mas não foi a primeira novela brasileira que chegou ao DVD. A primeira novela brasileira lançada em DVD chegou às lojas em 2005, né? 2005 para 2006 e foi Flor e Bela, da Band, né? Flor e Bela, a primeira temporada que está atualmente sendo reprisada pela Band, né? Ela foi lançada em DVD num compacto de 4 DVDs, em 2005 ainda, salvo engano meu, né? No máximo ali em 2006, quando entrou no ar a segunda temporada. E, apenas em 2010, a TV Globo lançou uma novela em DVD que foi Rock e Santeiro e aí começou a série de lançamentos, né? Dancing Days, Irmãos Coragem, não nessa ordem, né? Dancing Days, Irmãos Coragem, O Astro, Selva de Pedra, Pecado Capital, O Rebu, Saramandaya, Pai Herói, né? Até o último, em 2017, que foi A Viagem, né? E, nesse meio tempo, nós tivemos uma outra mídia que foi o quê? O Blu-ray, né? Em 2009, né? Em 2008 para 2009, começaram os lançamentos em Blu-ray, das minisséries também, que chegavam ao mercado aí já junto, né? Em DVD e em Blu-ray. As três primeiras, se eu não estou errado e caso eu esteja e você saiba disso, peço o favor de me corrigir aqui, deixe o seu comentário, né? Em Blu-ray, saíram as primeiras produções nesse formato, minisséries da TV Globo, Som e Fúria, Capitu e Maísa, quando fala o coração, né? Se eu não me engano, foram essas três, né? E o Blu-ray teve o mesmo problema do DVD alguns anos antes, né? Não se podia lançar, por exemplo, uma novela em DVD, como saíram essas que eu citei há pouco, porque daria um determinado número de mídias que encareceria muito o produto final, né? Então, os DVDs, por exemplo, quando começaram, uma minissérie como Anos Dourados, por exemplo, foi lançada em 2003, em DVD, ela é de 86, né? E está em reprise também no Canal Viva agora, todos os domingos, né? Ela tem 20 capítulos, né? Esses 20 capítulos tem cerca aí de 40 minutos, 35, um pouco mais, um pouco menos, né? Então, vamos dizer que sejam 20 capítulos de 35 minutos, né? Seria o quê? 700 minutos ao todo, né? E é lançada em dois DVDs apenas, cada um com cerca aí de 3 horas. Então, você reduz a 6, 7 horas, um total de 700 minutos, que dá o quê? Quase 12 horas, né? Pois é. Mas, com o tempo, embora os produtos continuassem relativamente caros para o público médio, né? Os boxes foram ganhando mais discos, né? Então, você tem edições de minisséries com 4, 5, 6 DVDs, né? Até a campeã em número de discos que, salvo erro meu, é a Amazônia de Galvez, a Chico Mendes, com 7 DVDs, lançamento de 2007, né? Basicamente, se você não gravasse você mesmo em DVD, ou antes disso, em VHS, as suas novelas e minisséries preferidas para revê-las, sem depender das reprises no ar, e isso também, além de custar muito, dependia de você ter um espaço para guardar as fitas, né? Só quem viveu essa fase, que hoje serve para abastecer os canais do YouTube com relíquias, nem sempre valorizadas, inclusive por aqueles que as assistem e mais torram a paciência de quem posta, né? As relíquias da televisão pedindo, 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 sem nem aproveitar direito o que é postado, né? E vários amigos aí da internet que tem os seus canais seguramente vão se identificar com essa minha afirmação, né? Imagine você querer gravar uma novela com uma qualidade média, vamos dizer, de 4 horas por fita, né? Quem gravou sabe, né? Uma novela como A Gata Comeu, por exemplo, que tem 160 capítulos, e você tendo que gravar indo para a escola ou para a faculdade, deixando programado, você vai gastar de 40 para 50 fitas. Vai ter a novela inteira, é verdade. Mas, né, antes de nós termos as facilidades de armazenamento de conteúdo que existem mais recentemente, gravar novela era caro e difícil, complicado, as fitas estragavam, as fitas mofavam, as fitas isso, as fitas aquilo, né? Embora não jogue as suas fitas fora se você as tiver, porque existe um valor de registro histórico e muita coisa não saiu em DVD e talvez nem saia mais, né? Então, esses lançamentos comerciais, né, embora a minoria dos produtos chegasse às lojas, né, é que ajudavam os noveleiros a matar a sua saudade, enquanto não havia facilidades como existem hoje, a exemplo do Globoplay e dos lançamentos em DVD dos anos 2010, do Canal Viva, que reprisa até mais de uma vez determinados conteúdos, né? É um tempo que dá saudade e, ao mesmo tempo, hoje em dia a gente agradece, que bom não ter aquele monte de coisa gravada ocupando espaço e, ao mesmo tempo, poder ter acesso também às coisas, né? Uma coisa paradoxal. Na próxima semana, Curiosidades da TV traz mais um tema para nós relembrarmos aqui um passado ou sabermos pormenores de algo ou de alguém, de algum programa. Um grande abraço, obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.